Oi Thali Oi Levinho E aí tá fazendo o que para a gente eu vou fritar uma batata frita eu estou procurando aquele negócio aquela estatua da batata na minha cara eu nem tinha visto caramba batata frita é o que eu mais gosto gente eu tenho certeza que também deve ser a comida favorita de vocês eu amo batatinha agora tem que esperar o óleo esquentar é verdade e aí essa batata é crocante é assim ó essa marca é muito boa e ela fica bem crocante aí depois eu boto temperinho sabe e ela fica parecendo aquela sabe o que o que do McDonald's ai meu Deus com certeza não fica igual vamos para a piscina logo vamos vamos é gente eu gosto de dia assim com o sol você prefere sol ou chuva frio ou não fica calor eu prefiro só prefiro verão prefiro energia eu gosto dessas coisas olha isso clima maravilhoso eu vou pular não ainda não na hora certa vamos tá ali vamos logo cheguei Léo vou pegar a bola pega a bola porque hoje tem vôlei e a Thali perde para mim sempre no vôlei meu olho velho é para você ficar esperto vai vai tá logo vou entrar logo vou entrar no celular rapidinho você vai me deixar que eu vou mexer no celular sério tudo bem gente ela que tá perdendo né então vamos para piscina ai tá geladinho do jeito que eu gosto bem também que a gente podia fazer um vídeo de piscina então o que você acha a gente fez um shorts assim e deu muito certo eu acho que a gente pode transformar isso em vídeo longo é verdade é uma boa ideia ai leozinho clima legal né eu adoro verão Olha isso como o céu tá bonito cara tá ali Oi e a panela com um lucro com a pré hora aula gef velho? falei? olha lá foda-se o que foi isso que foi isso que foi isso espere aí Thali o que foi o que aconteceu? Thali o que foi aconteceu Thali o que foi aconteceu? Tali ainha aaa 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 aaa這 que acabou ela bom ela entregou o Шauba ela دê squee o mobilinho deurgence o que aconteceu por que você ficou para ela Tu E aí Meu Deus Por que você deixou a panela quente no fogo Calma O que você pode fazer? Peraí Calma Calma Eu vou ajudar ela Eu vou ajudar ela Eu vou fazer o que? Leo, 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 Leo Não pode, Leo, não pode Eu já furei a bolha Leo, não pode furar a bolha A bolha serve de proteção Natural Você tá louco, cara Meu Deus, Leo, não pode furar a bolha A bolha serve pra não deixar A queimadura Cara, eu já furei como ficou toda enrugada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não sabia, me desculpa A gente tem que fazer alguma coisa Eu já sei Calma, respira Respira Calma, calma Olha Respira fundo Eu sei que tá ardendo, mas respira fundo Minha avó quando era pequena me queimava Ela botava manteiga, Thali Cara, não pode botar manteiga Você tá louco O que que tem? Por que não pode botar? Você vai botar manteiga na pele queimada Você é doido, não pode Meu Deus do céu A gente vai fazer o que, Thali? O que a gente pode fazer? Eu já sei Já sei Minha avó, minha avó passava pasta de dente Pasta de dente não, Thali É uma mistura de hortelã É pra dente Se passar pode tampar, infeccionar Meu Deus Eu já sei, Leozinho Pera, segura o celular Eu vou ligar pra médica E ela vai dizer o melhor pra você fazer Não tô ligando pra médica Liga logo, fala Alô Alô, doutora Alô Doutora Ai, meu Deus A Axel se queimou No óleo quente Meu Deus do céu Como isso aconteceu? Meu Deus do céu O óleo tava aqui O óleo tava aqui na Na Ai, meu Deus, tô nervosa Desculpa Foi culpa sua, Thali Você esqueceu Olha aí, deixou a menina sozinha Com óleo em casa Não pode Ai, meu Deus do céu Ó, doutora Ela tava ferendo rumé E a batata tava queimando aqui Ela foi mexer Ai, meu Deus Doutora Olha aí Ai, a gente tá pensando em colocar Ai, a gente tá pensando em colocar manteiga E água quente Oi, água quente não E pasta de dente O que a senhora acha? Não Não pode colocar isso não Ai, meu Deus Eu vou colocar vitélia Ai, meu Deus Tá Eu vou mandar foto pra você agora, tá, doutora Agora Vou mandar, vou mandar Pera aí Deixa eu apagar aqui Tira lá a foto dela, Thali Vai logo, Thali Doutora Vai Eu já mandei a foto pra senhora E aí? O que a gente faz? Olha, coloque a mão dela embaixo da água fria Bote água fria ou até gelada E espere ela se acalmar Ai vocês levam ela pra uma emergência Tá bom Tá bom Já faz isso? Vamos lá Tá bom Obrigada, doutora Obrigada E espere ela se acalmar Vai Bota em cima Isso Vai Vai Tá melhorando, Axa Tá Tá se sentindo muito raro ainda? Tô Tô se sentindo um pouco aliviada Tá Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Você já tá melhor, filha Você já tá melhor? Fala Tô Tá se sentindo aliviada? Tô Gente Ela tá bem melhor, graças a Deus Colocamos ela na água, né Na água fria Não muito forte Bem leve, porque senão arde ainda mais É verdade Ela se acalmou, agora a gente vai levar ela pra emergência Gente, eu vou mostrar pra vocês só um pedacinho aqui Porque eu não quero mostrar muito Pra não ter uma imagem feia pra vocês, né Mas olha isso como ficou, gente Ai meu Deus do céu Ai, tá muito feio, gente A gente vai levar ela pra emergência, mas Eu tô me sentindo muito mal Calma, Tali Calma A culpa é minha É me distrair no celular Com o fogo ligado E com a criança em casa Tali, você não pode deixar nada no fogo Com a criança em casa Você tem que olhar sempre Eu sei que a gente tinha que sair pra uma oficina Mas nada é mais importante do que o bem-estar da nossa filha Não, não só isso Eu posso ter até errado Mas e ela? Criança não pode pegar em fogo, cara Você não pode ter pego na panela Por que você pegou na panela, Axa? Porque eu tava com fome Então eu vou precisar de comer um McDonald's Eu não achei o celular Mas Axa, não tem sentido Eu vou te dizer uma coisa, filha Nenhuma criança pode mexer em panela quente Olha o que aconteceu Você poderia ter perdido sua mão É muito perigoso isso É sério Eu prometo Nunca mais fazer isso Nunca mais mesmo Nunca mais faça Eu acho que ela aprendeu a lição, Léo Mas isso tá tão feio Meu Deus do céu Ela realmente, Léo Você não dá razão Ela podia ter perdido a mão, velho E, gente, eu tenho que pedir desculpa a vocês também Porque eu agi por impulsão Eu fiz coisas que não era pra ter feito Esse negócio de furar a bolha Era muito perigoso A médica falou Mas... Nem colocar manteiga Nem colocar pasta de dente, tá? Não pode colocar nada em cima da queimadura Mas é isso, Léo Olha, o vídeo era pra ser um vídeo legal De um vlog divertido Mas, infelizmente, não rolou Agora a gente tem que sair Pra levar nossa nova filha no médico Vamos logo, Círia Vamos pro hospital Ai, gente, deixa melhoras aí pra ela nos comentários Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo